E agora a gente vai falar sobre, sabe o que? Artesanato, trabalhos manuais, não é isso, Cristina? Por isso que ela tá aqui conosco e vai nos ajudar a confeccionar uma necessaire. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais mais uma vez. Obrigada, obrigada pelo convite. Tudo bom? Tudo bem, eu sei. Então, hoje você vai ensinar o pessoal a fazer a necessaire, né? Isso, a necessaire meia lua. Vou usar um tamanho muito prático pra levar na bolsa, pra poder colocar maquiagem e diversos materiais, né? Sim. Então, eu tenho um molde aqui, eu posso disponibilizar depois o molde, você faz um papel qualquer, mais grossinho. Vamos transferir esse molde pro tecido. O material, basicamente, é tecido tricoline e manta R2 e um zíper. Isso. Então, eu transferi o molde pro tecido. Aqui, né? Aham, a gente tá mostrando bem. Risquei aqui e fiz espelhado do outro lado. Sim. Aí ele fica nesse formato aqui. Fiz duas vezes no tecido. O tecido principal, o tecido que vai servir como forro e na manta R2. Aham. Tá? O que que eu fiz primeiramente? Eu coloquei, eu fixei o tecido principal na manta R2. Sim. Fiz uma costura em toda a volta. Eu trouxe um pouquinho adiantado pra dar tempo do pessoal... Ótimo. Acompanhar bem. Aham. Aqui no meio, eu fiz uma costurinha também. Sim. Pra dar um charmezinho, que vai ficar a parte de baixo da necessaire. Aí, após eu costurar, fazer essa costura de segurança, eu já fixei o zíper nas duas laterais. Faço uma costurinha bem na pontinha aqui. Faço desse lado e desse lado também. Aham. Tá? Após costurar o zíper, eu vou fixar agora o forro. Lembrando que é direito do tecido principal, direito do zíper, né? Sim. E agora, direito com direito dos dois tecidos, do forro e do tecido principal. Aham. Eu já fiz uma costurinha aqui, pra vocês verem em casa, bem no risco do molde. E podemos fazer aqui, pra vocês acompanharem. Costura ao vivo. O Michel tá pegando, o pessoal tá acompanhando. Tá conseguindo. Daí, por que tem que ser o tricoline que você falou? Porque é por causa da resistência dele. E também é um tecido mais firme, né? Então, ele vai me dar maior durabilidade na peça. Aham. E é um tamanho desse que você tá fazendo, é um tamanho ideal pra gente carregar na bolsa também, né, Cristina? É o tamanho P, né? Eu tenho ele em três tamanhos. Tamanho P, tamanho M e G. A gente pode fazer o kitzinho também, eu posso disponibilizar os moldes depois. Mas o tamanho ideal pra você levar na bolsa é esse aqui, que aí você pode guardar. Depois eu vou mostrar pra vocês ela pronta. Ela fica um tamanho bem bom dentro. Porque cabem bastante coisinhas. Você leva mais ou menos quanto tempo pra fazer esse kit? O kit? Aham. Uma tarde você faz o kit todo completo. Uma tarde faz, né? Faz. O bom de conversar com a Cristina, pessoal, é que ela é professora de artesanato, né? De um projeto da prefeitura, inclusive, daqui de Chapecó, que eu estive lá, né, Cristina, com vocês. Isso, fizemos uma... E nós gravamos essa caixinha aqui, multiuso, já passamos aqui pra vocês que nos acompanham. Mas ela tem toda essa didática pra ensinar e o que eu achei bem interessante lá com as mulheres que participam do projeto é que todas fazem também, mas vira uma renda extra pra elas, né? Exatamente. E o quanto que é bacana isso, né, Cristina? Fala um pouquinho sobre isso, sobre o artesanato na vida das pessoas. O artesanato, na minha vida, ele entrou como uma terapia, né? Sim. Mas hoje é minha profissão, né? E as meninas também estão levando isso pra elas. Sim. Elas estão tendo uma renda extra com o artesanato, as peças que a gente ensina. É muito bacana, muito bacana mesmo. E são animadas, viu? Muito animadas. Agora vamos ao próximo passo. Então, pessoal, esse lado aqui vai ficar aberto, que vai ser pra nós desvirar a peça. Desvirando a peça, ela vai ficar assim, né? Já tá desvirado, eu fiz em outro já adiantado. Aqui, o que que eu fiz? Eu passei uma costurinha aqui pra juntar o forrinho, pra que no manuseio ele não fique solto, né? Perfeito. Vou fazer essa costura pra vocês verem. Próxima. Tudo sempre muito rápido, mas também precisa ter muita habilidade, né? Exatamente. Porque trabalha o manual pra sair perfeito, né? Exatamente. O mais perfeito possível, na verdade. Tem que ter um carinho, na verdade, né? Isso, é bem isso. Um capricho. Carinho. O cuidado com as escolhas das estampas. Aham. Aqui também no zíper, eu vou rebater essa costura que eu fiz, pra dar maior segurança aqui no zíper. Aham. Isso aqui reforça que ele não escape, né, no manuseio. Sim. Até se colocar uma coisa mais pesadinha ali, tipo as moedas, não vai atrapalhar e não vai soltar o zíper. Aham. E fica com um acabamento perfeito também, né? Aqui, pessoal. Aham. Agora chegou a hora de fechar. Fechar. Essa parte aqui é um pouquinho demoradinha. Eu só vou dar uma dica pra vocês de como colocar o passador do zíper. A dica é bem simples. Uma parte do zíper... Aquela câmera ali tá te pegando. Essa? Essa. Sim. Aqui. Então, uma parte do zíper tem que tá maior que a outra aqui, ó. Na entrada. Uhum. Consegue ver? Sim, consegue. Ele tá mostrando. Então, eu vou colocar a parte maior. Encaixa menor e puxa. Quem tem prática, assim, quem não treme, né? É. No ao vivo... Ah, consegui, olha ali. Olha aí, perfeito. Aqui nós, então, vamos virar ela do lado avesso. Aham. Pra fazer o fechamento da peça. Ótimo. Já fechei um lado. Sim. Aqui já fechei. Agora vamos fechar junto com vocês o outro lado. Perfeito. Bem simples, ó. Na dobrinha que ficou. Isso. A gente só vai fechar com o ponto reto e o acabamento no zigue-zague. Vou fazer aqui rapidinho pro pessoal ver. Temos um minutinho aí. Aham, temos. Temos um minuto e meio pra concluir. Mas a gente percebe que realmente existe uma facilidade pra quem tem lógico de fazer de uma forma mais rápida, né? A gente separou aqui, o quê? Dez minutos pra você, oito minutos e a gente já conseguiu. Conseguimos fazendo. Claro que você trouxe ali o passo a passo. Adiantado. Aham. Mas, digamos, em casa o pessoal vai demorar o quê? Uma meia hora pra fazer. Sim. Depois de tudo cortadinho, né? Aham. Então, prontinha a peça, olha. Que lindo. Que prática. Ótima. Aqui tem muito mais, vamos mostrar todas. E daí, mais ou menos, por quanto as pessoas podem vender esse material? Eu vendo o conjunto, assim, a R$ 75,00. Olha aí, que bacana. São duas peças muito práticas. O tamanho maior é mais usado pra medicação, também cabe dentro da bolsa, dentro da mala pra viagem. Sim. O separado pode vender a R$ 30,00, a menor, e R$ 50,00, a maior. Perfeito, Cristina. Só pra gente encerrar, a gente tem 50 segundos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que as mulheres podem participar do Ação Mulher da Prefeitura de Chapecó. O Ação Mulher ocorre na maioria dos bairros de Chapecó, também nos interiores. É só procurar o grupo de mulheres do bairro e pode participar, não tem custo nenhum. Ótimo. Perfeito. Muito obrigada e até uma próxima que você logo vai ver nos ensinar outro material.